Fala galera, tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez uma pegada totalmente diferente. Estou aqui em meio a essa bagunça. Vamos começar a arrumar e vamos para o nosso primeiro vlog. Mas não se esqueçam, viu? Se inscreve no nosso canal, deixa aquela joinha e compartilha para os amigos aí. Valeu, vamos para o vídeo! Então galera, estou levando aqui um rebatedor. Para a gente rebater o sol. Estou levando também um tripé. Nunca se sabe, se vai precisar, né? E também o tripézinho para o celular. Para a gente fazer essa filmagem. E na minha bolsa, estou levando alguns acessórios. Estou levando uma lente Sigma 17-70. Estou levando uma 50mm, 1.8. Ah tá, a Sigma 17-70, ela é 2.8 de abertura. Estou levando também uma 55-250 da Canon. Lente zoom. Eu gosto muito de fazer retrato com lente zoom. Minha câmera, Canon 80D, certo? Estou levando só uma, a outra câmera está ficando. As outras lentes ficando, só essas três lentes mesmo. E estou levando um polarizador para amenizar a questão de sol. Olha essa diferença. Legal, né? No outro bolso aqui, estou levando bateria reserva para o celular. Uma caixa de som e também um flash, porque a gente nunca sabe se vai precisar, né? Então agora vamos buscar o assistente. E vamos para este ensaio. Manda um salve para a galera aí, vai. E aí, velho, bora lá? Fazendo um vlogzinho aqui. Valeu! E aí, velho, bora lá? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí